E agora vamos para os calçados. Uma coisa que eu tinha muito medo que não tivesse aqui era rasteirinhas. E tem muitas. Então 10 euros, 7. Vamos ver essa daqui Rose Gold, 6 eurinhos. Essa aqui 5. Vamos ver essa daqui 8. Vamos ver essa daqui 8 euros. Essa daqui também. 10, essa daqui 14. Essa daqui 13. 8. 8. Bem merotinhas. Olha essa daqui bem bonitinha. 8 euros. Essa daqui 10. Essa daqui 8. Essas daqui 8. 8 também. 8. 10. Vamos ver essa 8. Essa daqui 8. Essa daqui 8 também. Essa douradinha 8. Essa verde 8. Aqui 8. 8, 6. Que lindinha essa, ó. Muito lindinha. 6. Essa daqui. 5. Essa daqui. 5. 5. Essa daqui 6. 8. Essa daqui 7. Essa daqui 5. 5. Essa daqui 6. Olha essa daqui 6. Olha esse daqui 6. Olha esse daqui 6. Olha esse daqui 6. Olha esse daqui 6. 6. Chinelinhos, ó. 1 euro. Olha aquele ali. Bem bonitinho, mas não sei se dura, né. 1 euro, 1 euro. Tem coisas da Disney também. Olha esse 3. 3, 3. Olha esse tênisinho 8. Esse aqui 5. Vamos ver esse aqui, mas é mais sofisticadozinho. Vamos ver esse aqui 11. 4 esses aqui. Muito baratinho. Esse aqui 18. Vamos ver esse aqui. 14 ali ó, tem mais rasteirinhas de vários tipos vamos ver essa daqui 10 essa aqui também é 10 é essa daqui vamos ver 8 8 também ali tem os tênis bem lindos 18 euros esse aqui eu gostei bastante esse aqui também acho bem lindo não sei se são bons nunca comprei tênis aqui quem sabe chegará a hora logo queria um tênis incrível, tipo aquele ali eu acho, que eu já mostrei o preço pra vocês acho bonito tem tipo o starzinho esse rosinho eu acho uma graça 6 euros acho bem bom o preço tem vários tipos 11 aquele ali 10 aquele ali embaixo 14 14 esse aqui é a 10 euros mais confortável 14 14 acho bonitinho 14 esse aqui vamos ver 14 18 esse aqui rosinha com cinza 10 10 10 também esse pretinho olha que lindo esse aqui 18 rosa com brilhos 18 esse aqui também é 18 esse aqui mais confortável 13 16 olha essas daqui pra quem gosta minha mãe tinha várias dessas 14 não sei se ela ainda tem ou mãe tu dou todas as coisas ou tu ainda tem desses modelinhos aqui eu sei que ela fez uma limpa lá também vamos ver essa daqui ah essa daqui olha que linda urra cadê o preço isso aqui 16 vamos ver essa daqui 7 tá na promoção tem vários descontos aqui pelo jeito vamos ver essa daqui 14 essa daqui 16 13 só daqui 12 ah essas daqui tão lindas olha 14 achei linda tem preto também outras cores vamos ver um escarpão vamos ver aqui se tem preço 12 escarpão olha esse aqui minha gente vamos ver quantos 18 esse aqui esse aqui tá bonito 16 esse aqui 14 olha esses eu adoro essas coisinhas mais confortáveis 8 8 eu adoro mas não tem nenhum esse aqui 11 bem bonitinho com rosa eu tinha uns lá no brasil mas eu deixei tudo pra mãe vamos ver esse aqui quanto que tá 6 isso aqui 11 11 11 sapatilha sapatilha eu usava tanto lá no brasil e agora nunca mais usei não sei porquê eu gosto de usar tênis tanto que eu estou de tênis agora ou alguma outra coisa esse aqui tá 8 isso aqui 16 bem bonitinho 16 também essas aqui 5 4 5 4 aquela ali 5 5 8 8 11 11 essa daqui 14 ó esses são aquelas espantufinhas 5 euros 6 aquela ali não dá pra ver o preço vamos ver aqui que bonitinho é essas 4 euros olha que amor 4 eurinhos 6 eurinhos essas mais doidinhas essa daqui 4 ah não 5 ó 5 ó é 4 Tchau, tchau.